Fala galerinha do canal, esse vídeo aqui é para falar de uma nova tecnologia que surgiu aí no Lashem Party, só que é o seguinte né, é uma tecnologia voltada para armas gigantes, só que assim né, como sempre o jogo coloca algumas dificuldades aí para obter os materiais, como sempre, ou você consegue comprando, ou fazendo alguns eventos é diferente, então aí são cinco pesquisas voltadas para tropas diferentes, para armas diferentes também, e aquela dica que eu sempre dou, é importante você escolher aí um tipo de tropa, para não ter tanto problema assim, para poder aprimorar né, que se vocês forem observar o material que é utilizado aí, é difícil de obter, quem dirá completar as cinco pesquisas né, que é voltada para zumbi, carro, atirador, guerreiro, e a pesquisa do alfa que contempla todas as tropas né, então aí por exemplo, essa de zumbis aí que mostrou né, consomem um material diferenciado, esse material que é utilizado, ele pode ser obtido na corrida armamentista legionária né, você conseguindo aí abrir o terceiro baú, esse combustível gasoso pressurizado né, você ganha 30, porém aí, e até observei aqui nas pesquisas, conforme você vai completando né, vai só aumentando a exigência, e cada vez mais vai pedindo mais materiais para poder aprimorar né, isso aí é um pacotinho né, de 114 reais, para quem gosta de gastar, de 27, você vai conseguir aí esses materiais mais rápidos, mas sai caro né, sai caro, eu vi uma pesquisa lá que pede acho que 25 mil disso aí, é muita coisa, e assim né, dá para ir fazendo as coisas de graça, dá, mas vai demorar muito, e assim, dessas cinco pesquisas, vou focar nessa aqui de zumbis, essa primeira aí pede 70, as primeiras né, como sempre pede pouco material, e com o passar das pesquisas vai só piorando né, principalmente as que dão dano né, que são essas aí, que são as únicas, você faz uma e libera, por exemplo, as 5.758 né, combustível gasoso pressurizado, então assim, sabe-se lá quando é que eu vou conseguir fazer essa pesquisa aí, de repente o jogo inventa um outro evento para poder fornecer esse material em maior quantidade né, mas por enquanto só a legionária mesmo, assim, que observei, não vi um outro evento que fale né, aqui desse material, essa aí ó, 15 mil, quase 16 mil, é muita coisa, muita coisa, e assim eu nem completei a do dirigível, eu não completei a do alfa, não completei daquela outra arma nova que surgiu, e o jogo já lançou mais uma, assim, fica, fica às vezes muito inviável né, você tá evoluindo aí nesse jogo, não tem como acompanhar o pessoal, e algumas pessoas vão falar, poxa, mas tem que melhorar suas pesquisas, seus números, enfim, porra, bem possível né, bem possível, porque você observa aí ó, de zumbi ainda falta, falta ainda fazer pesquisa desse zp-lin aí, falta fazer a do alfa né, que depois vou botar em 100 lá o dirigível, vou fazer essa pesquisa aí e aprimorar essa arma gigante, só que depois dessa já tem essa outra aqui, que até agora é só comprando pacote né, até agora eu não mexi em nada não, vai ficar parada por enquanto, e é complicado, e aí lançam essas cinco pesquisas aí para poder piorar um pouco mais a situação, e essa é a dica de hoje né gente, e também tem um item que surgiu novo aí, aqui, por exemplo, quando você acessa aí a tua mochila, os itens, é possível você marcar com o coração, os itens que você tem de prioridade, que são esses que estão marcados aí em cima né, eu coloquei alguns, que eu acho, julgo assim necessário né, para poder acessar rápido e tal, até mesmo mesmo para conferir a quantidade que tem, e vou mostrar aqui para vocês um exemplo, esse aí, eu marquei o coração, ele foi lá para cima, já fica destacado para poder ser utilizado rápido, ser encontrado mais rápido, tem hora que eu passo o olho nessa mochila aí rápido assim, e tem material que eu não acho, aí volto uma, volto duas, caramba, estava aqui, e dessa forma fica mais fácil para poder localizar, é um recurso aí que o jogo disponibilizou aí para todos né, e vai estar disponível nessa nova versão, porque na anterior que eu atualizei ontem né, o jogo, não tinha, beleza?